Música Bom, estamos aqui novamente com prazer imenso sempre que venham aqui para poder fazer para vocês esse programa, o programa Palavra Amiga. E o programa Palavra Amiga acontece aqui na TV Mar, canal 25 da NET da organização Arnão de Mello. Nesse primeiro bloco, a minha preocupação é atender você nos e-mails que você me manda, que sempre está aqui no vídeo, é o e-mail que você se comunica comigo. E eu faço, tem duas formas que normalmente eu escolho, digamos, para que venha fazer esse programa para você. A primeira é que eu ando ao ler os e-mails, do qual eu tenho muito prazer, mas que nem sempre consigo de pessoas que me ajudem, aí elas que selecionam para mim. Mas quando eu faço isso e que vejo que as pessoas votam numa grande necessidade, que aí eu interajo, inclusive trocando os e-mails, ou então que eu respondo por aqui, esses e-mails que escolho vai nessas características que coloco em, está precisando muito, a quantidade de e-mails com o mesmo assunto e a mesma dificuldade foram mais, então se eu falo disso eu vou atingir um número maior de pessoas. Ou simplesmente eu posso achar que determinado assunto, hoje a mídia está falando, é algo que precisamos chamar atenção, que a gente tem que levar o questionamento e a reflexão para que a gente possa estar ajudando você chegando na sua casa mais rápido, de uma forma mais eficiente, principalmente para atender os seus anseios e as suas dificuldades. Mas tem uma outra forma, onde eu encontro alguém, onde eu acho, e aí vem aquela história do segundo bloco que é de entrevista, onde eu encontro esse entrevistado e aí essa pessoa que eu quero entrevistar para vocês, que pode ser aquela pessoa que vai fortalecer esses e-mails que aqui falei, que são os da necessidade, os da dificuldade, o do direcionamento para chegar até você, algo que você está precisando de uma forma mais premente, mais importante naquele momento. Então são vários os fatores que nos fazem achar que você será o maior beneficiado, que é essa a nossa intenção, levar uma palavra amiga que possa tornar a sua vida melhor. De uma outra forma, eu encontro alguém que eu digo, poxa vida, essa pessoa tem uma história de vida, essa pessoa tem características que eu adoraria que fossem meus entrevistados, e que aí eu vejo nela aqueles milhares de e-mails que eu encontrei nesses anos todos que faço a TV Mar e que ali eu estava encontrando a pessoa que sempre de uma forma ou de outra falava do mesmo assunto. Que nesse caso seria o quê? Seria aquela pessoa que está dizendo, mas será possível, doutora Cláudia, que existe realmente essa felicidade que se fala tanto e que uma família, um casal, nos tempos de hoje, a gente ainda pode conseguir isso? Podemos encontrar famílias que são bem sucedidas, felizes, amando-se, respeitando-se, onde a gente vê uma estrutura não de perfeição porque não existe, são seres humanos normais com defeitos e qualidade, felicidade, mas que na maioria, vamos dizer, do tempo e da sua história, eles estão de bem, eles estão felizes, e será que a felicidade não é a quantidade maior desse momento? Porque se na maioria do tempo que eu estou junto de alguém eu estou infeliz, a gente diria que eu sou infeliz. Se na maioria do tempo que eu estou perto de alguém eu sou feliz, eu poderia dizer que eu sou feliz? Então a gente, digamos assim, mensura essa felicidade pela intensidade e frequência desses momentos, desses sentimentos, dessas emoções. Então vejam só vocês. E aí junto a isso, essa minha entrevistada de hoje, que aí não vai estar fortalecendo só essas perguntas de será que uma família pode nos dias de hoje ser estruturada? Filhos, esposo, a esposa, isso depende de quê? Que fatores? E é isso que eu daqui a pouco vou estar avaliando com você. Mas de uma outra forma, será que a pessoa pode ser bem sucedida na família e ao mesmo tempo ser bem sucedida profissionalmente? Muitas vezes fica parecendo que as pessoas têm que fazer a escolha. Ou eu sou um excelente profissional, ou eu sou bem sucedida nas minhas relações afetivas. Será que a gente tem que fazer exatamente o que toma exato? A gente tem que fazer essa separação dessa forma? E aí eu posso garantir que não. Que na minha experiência como profissional, muitas vezes as pessoas me procuram para não chegar ao ponto de ter que fazer essa escolha. Ou então, que está ali naquele tumulto e diz, poxa, eu nem estou conseguindo ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai e um bom profissional. E aí é quando você não consegue colocar cada coisa em seu lugar, e onde não há parceria para que um esteja se respeitando, se admirando e se ajudando para que isso possa acontecer. E aí quando a gente consegue encontrar isso, que é um trabalho de duas pessoas que querem atingir esse objetivo, aí sim, isso é possível. E eu já vi muitos na minha vida, convivo com isso, e hoje eu trouxe um exemplo aqui de que o que eu digo, eu posso estar mostrando, e como a gente tem uma sociedade, onde a nossa cultura e a nossa quantidade de habitantes, que aqui em Maceio é um bilhão e pouco, e no estado inteiro três bilhões, as pessoas normalmente se conhecem. Se não conhece essa pessoa na profundidade que eu vou mostrar, vão ter essa oportunidade. Mas principalmente eu acharia que você do outro lado estivesse refletindo aquele jargãozinho que eu estou sempre usando com vocês, de que se ela pode, eu também posso. se acontece com essa pessoa, se ela é testemunha, se ela é um exemplo como tantos eu trouxe aqui, na área da superação, na hora das dificuldades, de como tem esse olhar voltado para cada dificuldade que acontece na vida de cada um de nós. E quando a gente pensa que essa pessoa é capaz de superar, de entrar nessa escolha de viver, apesar destas dificuldades, de uma forma com qualidade, que a gente possa seguir em frente, independente do que venha a nos acontecer, porque a gente tem que se preparar para as dificuldades da vida que são inerentes. A vida já vem com isso, assim como um kit. O olhar pode ser diferente, a forma que você encara, os valores, os princípios que estão perdidos. Então, é diante de tudo isso, que eu trago para vocês, ao longo desses 10 anos, que já estou completando esse ano, pessoas que podem estar mostrando para vocês, de que eu consegui, eu estou conseguindo. Quando eu digo eu estou, até porque às vezes, a nossa vida, às vezes não, sempre elas são básicas, a gente passa por etapas. Então, eu posso estar muito feliz nessa etapa, mas eu também trouxe para vocês pessoas que não estavam numa felicidade plena naquela etapa, estavam numa doença grave, estavam num momento super difícil, que veio aqui para dizer, ó, eu estou passando por isso, mas olha como eu estou passando. Olha como é que eu estou conseguindo. isso que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade e que entra naquelas lamúrias, naquelas lamentações, que muito mais fazem com que você fique para baixo, do que você levanta a cabeça e siga em frente. E essas pessoas, ao longo desse tempo, vieram aqui para dizer, ó, é possível sim. E se eu consigo, você também consegue. Porque as coisas estão nessa vida do mesmo jeito, com as mesmas oportunidades para todas as pessoas. E aí, aquela também, aquela perguntinha, tão comum nos e-mails que vocês me mandam. Doutora Cláudia, eu não estou feliz com a minha profissão. E que eu digo assim, às vezes, a gente não tem a oportunidade de fazer o que ama. Mas a gente pode aprender a amar o que a gente faz. E a doutora Laura Saraiva, ela que eu trouxe para ser a minha entrevistada, que é a doutor pediátrica, que eu costumo dizer, a melhor de Alagoas, e ela diz a mim assim, não, mas não é tudo isso. Então, vamos dizer que ela é uma das melhores, mas para mim ela é melhor, porque eu escolhi ela para os meus netos, ela é dos meus sobrinhos. Então, a gente conhece, não é a fundo, e a gente escolhe o que a gente acha melhor. Então, é ela que eu vou trazer no próximo bloco, para que vocês possam ver, que tudo isso que falei aqui, é possível sim, e que você leve isso para a sua vida, como uma reflexão, de que se ela pode, qualquer um de vocês também pode. Até já!